Olá, boa noite. O governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro determinou hoje a criação do Conselho da Amazônia, que vai coordenar ações voltadas à proteção, defesa e desenvolvimento sustentável na região. O vice-presidente Hamilton Mourão será o coordenador do Conselho. Também foi anunciada a criação de uma Força Nacional Ambiental, semelhante à Força Nacional de Segurança Pública, mas voltada à proteção da Amazônia. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a estrutura da Força está sendo desenhada pelo governo. Como é que funciona a Força Nacional? Ela requisita e traz policiais de outros órgãos, de outros estados e outras regiões para atuarem em situações específicas. Qual é a proposta agora determinada pelo presidente? Que se faça algo análogo a isso na área ambiental. Portanto, agregação de policiais e agentes ambientais a este quadro que já está lá, somando forças e aumentando substancialmente o efetivo. Quantos virão? É o estudo que vai determinar qual é que é a necessidade, qual é que é a possibilidade, mas certamente será uma agregação substancial de equipe para fiscalização. Novidades na Lei de Incentivo ao Esporte. Um novo sistema de acompanhamento e cadastramento de projetos começa a funcionar no dia 1º de fevereiro. É o fim dos papéis e planilhas. A Lei de Incentivo ao Esporte permite destinar parte do que se pagaria de imposto de renda a projetos esportivos. As empresas podem investir até 1% do imposto devido e as pessoas físicas até 6%. Só no ano passado foram apresentados 1.305 projetos em todo o país. Hoje, 272 estão em execução. Mas os números são muito maiores. Desde que entrou em prática em 2007, a lei já contemplou cerca de 16 mil iniciativas, que beneficiaram pelo menos 7 milhões e meio de pessoas. Mas ela precisava ser modernizada para facilitar o acesso aos benefícios e o controle dos recursos públicos. E foi isso que aconteceu agora. A partir de 1º de fevereiro, já começam a valer as novas regras menos burocráticas. Para que esse processo seja mais ágil, ele não utilize mais papel, ele seja todo informatizado. E com isso vai permitir que o usuário, aquele proponente, quem apresentou o projeto, ele possa acompanhar online onde se encontra o seu projeto, o que está acontecendo com o seu projeto em todo esse processo. Facilita o controle por parte não só do departamento, mas os órgãos de controle com relação a todo o processo onde está sendo gasto esse recurso. A gente fica por aqui. E o governo agora volta amanhã. Boa noite para você.